O meu nome é Beni Barbosa, hoje eu sou presidente do Movimento Viva Brasil. O movimento tem quatro anos, está completando quatro anos esse ano. Mas eu comecei bem antes disso, comecei em 95, quando se começou a falar em proibição do porte de arma, se restringir a posse de arma. Então em 95, a primeira coisa que eles falaram, ah, temos que transformar o porte ilegal em crime. Antes era contravenção penal, era alguma coisa bem leve. Quando eles começaram com essa história, eu já percebi que não vinha nada de bom. Porque eu sempre achei que não é proibindo certos tipos de coisas, aumentando a pena que você resolve qualquer problema ou diminui a criminalidade. Mas se fosse assim, já é proibido matar, já é proibido traficar. Tudo isso já é proibido e acontece do mesmo jeito. Mas o que aconteceu? Ah, é proibido portar armas. É proibido, só que os criminosos continuam portando. Então eu passei dez anos, eu tive um site chamado Incorreto, que ficou até bastante conhecido na época, que tratava exatamente dessa questão politicamente incorreta no país. E em 2004, nós resolvemos juntar um grupinho, um grupo de amigos que pensavam da mesma forma. E fundamos o Movimento Viva o Brasil, que tem o objetivo principal de defender a garantia individual, o direito individual, que no Brasil está completamente esquecido. Primeiro, eu contesto que os homicídios caíram, não em São Paulo, mas no Brasil. Por que eu contesto? Porque o Ministério da Justiça já lançou três versões de um mesmo relatório. Ele começou em 2006, lançou o primeiro relatório com 54 mil mortes. Aí, seis meses depois, ele lançou um segundo relatório com 40 e poucas mil mortes. Depois lançou um terceiro relatório com menos mortes ainda. Ou seja, ele foi adequando os números até ficar um número suficientemente pequeno para dizer, olha, o número de homicídios caiu no Brasil. Então, eu já contesto primeiro essa questão. Em São Paulo é completamente diferente. Primeiro que os homicídios vêm caindo desde 1999. Muito antes de qualquer campanha do desarmamento. Muito antes do estatuto do desarmamento. Ou seja, não houve nenhum impacto. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira contada por aqueles que apostam tudo no desarmamento e no estatuto do desarmamento. E o que a gente não pode lembrar também é que nós estamos esse ano no ano eleitoral. O governo federal não fez absolutamente nada também em segurança pública. Não apresentou nada de concreto. Não melhorou absolutamente nada. Ele precisava se apegar em alguma coisa para fazer propaganda política. E ele se apegou na única coisa que ele fez. Que foi o estatuto do desarmamento e a campanha do desarmamento. O ministro Tomás Bastos sempre foi chamado de ministro do desarmamento. Por quê? Porque foi a única coisa que saiu dele. Então, eles se apegaram a essa questão para fazer propaganda política. Não há nenhum fundo de verdade em relação em queda de homicídios em alguns estados onde aconteceu e a diminuição do acesso às armas ou a proibição do porte de armas. A campanha do desarmamento começou em 1954, criada pela ONU, chamado micro-desarmamento. Que era a seguinte questão. No relatório que eles fizeram, eles identificaram que caçadores, cidadãos armados, atiradores, poderiam ser um risco real para um caso de intervenção das tropas da ONU em qualquer país. Então, eles ali decidiram que os países tinham que restringir o máximo possível a posse de armas pela população. Isso se espalhou muito rapidamente. Algumas ONGs perceberam que isso era uma fonte de renda, era uma verdadeira mina de ouro. E assim foi. E foi isso que aconteceu. As ONGs desarmamentistas no Brasil recebem fundos quase que exclusivamente do governo federal e de órgãos e entidades estrangeiras, entre eles a ONU, Unesco, Ford Foundation e outras tantas. Eu acho que falar em números, principalmente em número de armas ilegais, só pode ser um grande chute. Não tem como você estipular quantas armas entraram ilegalmente no país durante 500 anos. Então, qualquer coisa que se fale é chute. Falar em 20 milhões, os próprios anti-armas na época do referendo caíram em contradição várias vezes. A gente soube até usar muito bem isso. Uma hora eles falavam em 20 milhões, depois falavam em 15 milhões, depois falavam em 10 milhões. Ou seja, eles inventam um número. O problema é que eles inventam e não comunicam com todo mundo. Então, cada um sai falando um número diferente. Ou seja, nem eles conseguem se entender. Agora, falar num número desse é realmente chute. Só pode ser chute. O que é isso? Nós acreditávamos que depois do referendo as coisas iam ficar mais fáceis para a gente, a gente ia ficar com menos trabalho para fazer. E foi exatamente o contrário. A gente está com muito mais problemas agora. Por quê? Porque o referendo não está sendo respeitado, principalmente pelo governo federal. Ele simplesmente esqueceu que houve um referendo, negou a vontade popular e continua tentando proibir. Então, ele continua com o estatuto do desarmamento, ele continua querendo colocar projetos de lei com mais restrições, com mais burocracia. E acho que o grande exemplo disso hoje é o recadastramento das armas. Que são pessoas que têm hoje uma arma legalizada, que compraram essa arma devidamente numa loja especializada, que tem essa arma em seu poder, com toda a documentação ok, e ela é obrigada a recadastrar essa arma com um custo muito elevado, apresentando uma infinidade de certidões. Só pode ser feito na Polícia Federal, que gera um problema enorme para as pessoas que estão longe das grandes capitais, dos grandes centros urbanos. E isso vai fazer exatamente o contrário, vai fazer com que muitas pessoas acabem ficando na ilegalidade, em vez de se aumentar a legalidade. Eu acho que a inversão de valores que atinge o país não atinge só o país, ela é uma questão global. Então, o criminoso passa a ser vítima da sociedade, ele deixa de ser criminoso e vira um excluído social, que é uma forma bonita de se chamar o criminoso hoje. E a ONU vai nesse caminho, a ONU vai nesse sentido. Então, assim, quando o policial é violento e precisa ser violento, quando ele mata no confronto, a ONU reclama que está tendo violência policial. Agora, eu nunca vi a ONU, em nenhum outro órgão de direitos humanos, defender um policial que morre subindo os morros do Rio de Janeiro, ou morrem emboscados, como foi aqui em São Paulo, pelas organizações criminosas. Aí nunca há uma defesa. Há defesa sempre pelo bandido, pelo direito humano do bandido. O policial é sempre esquecido no país. E isso é uma questão muito fácil de entender. O policial, ele foi visto, da década de 60 para cá, durante o governo militar, como a face da repressão, a face da ditadura. Então, os políticos que hoje comandam o país, na realidade, eles têm raiva da polícia. Eles não dão apoio, não dão incentivo e, quando morre um policial, eles dão de ombros e dizem, ah, ele está aí para isso mesmo. Ao contrário, ele vê o criminoso quase como um igual, quase como um par, que fez, na realidade, praticamente o que ele fez. Assaltou banco, sequestro. E aí depende, só muda a ideologia. Mas o crime é o mesmo. E aí você tem o que a gente tem hoje, que é uma polícia desacreditada. E uma coisa, ela é violenta porque ela não tem outro jeito de ser. Ela não tem, como eu disse, ela não tem respaldo do Estado. Nem da própria legislação brasileira. Por exemplo, por que aparecem grupos de extermínio da polícia? Principalmente da polícia militar. A gente ouve diariamente aí no envolvimento de polícias policiais nesses crimes. Por que isso acontece? Porque o policial também se cansa da impunidade. Ele prende uma vez, ele prende a segunda, ele prende a terceira. Eu conheço policiais que já prenderam o mesmo criminoso 15 vezes. E ele continua se colando no mesmo lugar. Então o policial vai se cansando disso. E ele acaba entendendo que a única forma de se livrar desse criminoso, até como para a segurança dele e da sua própria família, é exterminando esse criminoso. Então, no final das contas, a impunidade, o medo, o pudor de se falar em cadeia, de se falar em prisão, acaba prejudicando esses policiais e gerando mais violência ainda. Se o policial prendesse, tivesse certeza que esse criminoso ia ficar 10, 15, ou até mesmo para o resto da vida preso, ele não precisaria pensar em formar um grupo de extermínio e acabar com a própria vida. A mídia continua, de uma forma geral, escondendo isso, deturpando. Então, assim, quando aparece um cidadão que tentou reagir e acabou morrendo, ele aparece em vários jornais, vira capa de revista. Agora, quando é o contrário, que é um cidadão armado, que consegue se defender, põe um bandido para correr ou até mesmo acaba atingindo esse bandido, aí isso é varrido para baixo do tapete. Isso continua assim, sempre foi assim, na época do referendo foi assim e continua assim. O espaço que é dado para se explicar sobre isso é muito baixo, é muito pequeno. E isso é muito ruim. Eu não acredito que eles tentem algo grandioso como foi o referendo. Eles perceberam o erro que eles cometeram. Com certeza foi um excesso de confiança, eles confiaram nas próprias mentiras. Então, eles faziam aquelas pesquisas de, ah, você é a favor do desarmamento, aí dava 80%, 90%. Então, eles mentiram tanto que até eles acreditaram. Eles acreditaram que eles podiam ganhar o referendo. Então, eu não acredito em nada grandioso desse tamanho. Eles vão continuar fazendo, é o que estão fazendo hoje. Aos poucos, que é a tática do salame, vão tirando um pedacinho do seu direito, mais um pedacinho, mais um pedacinho. E não é só a questão do desarmamento. A gente está vendo isso diariamente com praticamente todos os nossos direitos individuais. Então, cada vez mais são proibições. Não pode vender bebida na estrada, não pode fumar em local fechado, não pode, não pode, não pode, não pode. Até me estranha, porque exatamente a geração do proibir, é proibido proibir, e hoje só fala em proibição. Ela acredita que o cidadão brasileiro é uma anta, é uma topeira que não consegue cuidar da própria vida. Enquanto a gente viver nesse sentido, vai ser sempre um grande problema para o cidadão. Eu acho que a primeira questão é que o cidadão precisa esquecer dessa história do não reaja. Eu não estou dizendo para a pessoa comprar uma arma e sair pelas ruas armada ou ter uma arma em casa. Não, por quê? Porque esse não reaja é algo muito maior do que parece. Essa campanha do não reaja, quando começou, não reaja, não reaja, não reaja, incutiu na cabeça do cidadão um sentimento de impotência. Impotência contra tudo. Contra o próprio governo, contra as arbitrariedades, contra os criminosos. Ou seja, eu não sou nada. É o Estado que é tudo para mim. O Estado tem que me proteger, o Estado tem que fazer por mim, o Estado tem que me dar cesta básica, o Estado tem que me dar bolsa a leite, o Estado tem que criar meus filhos. E não é assim. É isso que a gente é completamente contrário. Eu acho que o cidadão tem que ser responsável por ele, tendo seus direitos, suas obrigações e seus deveres, mas cuidando de si mesmo. Então, nenhum cidadão pode pensar assim do não reaja para tudo. Eu acho que quando o cidadão começar a pensar assim, a gente começa a melhorar. E claro, quando ele parar de trocar voto por cesta básica, aí com certeza a gente melhora mais ainda. E claro, eu acho que o cidadão vai ser que você tenha gostado.